Música E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o Tempinho das Crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois, vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Eu já levei o CD da social, a gente já pulou, a gente já brincou lá dentro. E a catequese, o freio, conheci o trabalho que eu fazia aqui em casa, do pequeno grupo, perguntou se eu tinha como ser professora da catequese. Aí eu perguntei para o pastor e o pastor disse que eu podia. Então eu fui lá no freio e avisei que eu poderia, mas eu iria ensinar o que eu sabia. E aí, então, eu fui. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz briscui, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz em minhas geladeiras, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Quinta-feira eu faço o meu pequeno grupo à tarde. À noite, quinta-feira, a gente sai fazer algumas serenatas na casa de alguns irmãos da igreja. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. As crianças que recebem esse papelzinho, elas oram. E elas fazem muitos pedidos de oração. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é a minha semana, né? É uma agenda de dar inveja em gente grande. Com 13 anos, Andressa parece ter feito muito mais que pessoas com vários anos de experiência. Eu aprendia várias coisas diferentes do que os Adventistas ensinavam. Até que veio o primeiro contato com a igreja, a avó de Andressa e um pequeno grupo. A minha avó me convidava, me convidava e vinha aquela vontade de, sabe, mãe, deixa eu ir. E a mãe dizia, não Andressa, não é bom. E a minha mãe nunca deixava eu ir. Deixa eu ir só para a igreja da avó, eu te prometo que eu vou só para a igreja da avó. E a mãe disse, então vai. E eu fui. E lá no pequeno grupo da minha avó, eles estavam pregando a Bíblia. Eu fui aprendendo coisas novas, coisas que eu não tinha aprendido ainda. O líder do pequeno grupo, Valdemar, se transformou num exemplo e inspirou uma grande missão. Eu senti um amor muito grande dentro do meu coração, de que tudo que o seu Valdemar estava falando, eu também poderia falar. Eu também seria capaz de contar aos meus amigos histórias da Bíblia que eu conhecia. E disse para minha mãe, mãe, eu me decidi em montar um pequeno grupo. E então ela disse que sim. E eu disse, mas mãe, para mim poder montar meu pequeno grupo, eu preciso me batizar. E eu sentia que para mim me batizar já era tarde demais. Bom, já que tu está insistindo, então pede para o teu pai. Eu senti aquele friozinho na barriga, sabe? Porque meu pai, ele nunca foi Adventista. Pai, eu preciso montar meu pequeno grupo. Mas para isso, eu preciso me batizar. Preciso me entregar a Jesus, para que, para as crianças que eu vou contar sobre Jesus, possam seguir o meu exemplo também. E aí então, o pai disse que sim. Não demorou nada para enfim colocar os planos em prática. No sábado da mesma semana, eu me batizei. Na outra quinta, eu montei o meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Eu disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconista. Outro entregava a folhinha do tema. Só que, cada um que tinha seu cargo, tinha que levar dois amiguinhos. Então, o número de crianças foi aumentando. De dez foi para vinte, vinte e cinco. E hoje se encontram as quarenta e cinco crianças. Os resultados apareceram. Muitas crianças saíram do meu pequeno grupo para montarem outros pequenos grupos. A Andressa que mostrou que dava para fazer. E eu acreditei e queria fazer. Não, não foi fácil. Eu pedi para minha mãe. Ela não deixava. E eu chorava porque eu queria. E eu dizia, Andressa pode. Por que Andressa pode e eu não posso? E ela disse, porque Andressa é muito grande e tu é pequena. Aí eu fiquei brava com ela. Eu acho que é como uma família. Eu acho muito bom fazer pequeno grupo. É um pedaço da igreja. É um pedaço de Deus também. É como um presente para mim. Falar da igreja para eles. E assim eu quero batizar algumas pessoas como a Andressa. Mesmo com toda a timidez de criança, o pequeno grupo é um sucesso. Vitória, de oito anos, também é líder. Para ela é mais fácil do que muita gente imagina. Falar de Jesus a todo mundo. Depois cantar musiquinha. Depois contar historinha. Depois orar e ir embora. Dezessete crianças e três pais. Se batizaram. Novas vidas, novos exemplos e novos conceitos. Quanta diferença um pequeno grupo pode fazer. O interessante é que através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos mencionados. Muitos outros lugares já ouviram a mensagem de Deus através da Andressa. Com uma agenda tão cheia, poderia não sobrar tempo para aquilo que toda criança gosta de fazer. Brincar. Aproveitar a infância. Eu sou uma criança normal. Porque eu estudo. Eu brinco quando dá tempo. Curto os meus pais. Curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos uma hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias. Isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. 22 de março de 2008, 7h15. Sábado, Pelotas, Rio Grande do Sul. Final da Semana Santa. Enquanto Andressa se dirigia para pregar na sua igreja, o carro onde estava chocou-se contra um caminhão. Nesta tragédia automobilística, morreram quatro mulheres. Inclusive Andressa, com 14 anos. No pouco que viveu, fez muito. Levou mais de 100 pessoas ao batismo e inúmeras outras influenciadas pelo seu exemplo. Fez tudo o que podia enquanto pôde. E você? Se não fizermos nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê mais tempo. E você? E você? Se não fizermos nossa parte agora,